A semana foi repleta de informações, não é verdade? Muitas coisas aconteceram, volta dos bancos, ou seja, os bancos voltaram a fazer a pré-contratação do cartão benefício, tá? Porém, estava faltando mais um banco, exatamente isso, estava faltando um banco que antes estava fazendo a pré-digitação do cartão benefício INSS, mas que também havia parado juntamente com os outros e não havia retornado, tá? Porém, Banco Daicoval, pessoal, Banco Daicoval voltou com as digitações do cartão benefício. Então, se você ainda não solicitou o seu cartão benefício, saiba que você tem várias opções de banco, tá? O banco que está fazendo o cartão benefício seria Banco Master, Banco BMG, Banco Pan e Banco Daicoval, tá? Todos estes bancos estão fazendo o cartão benefício. Muitas pessoas, às vezes, podem pensar assim, nossa, pra que tantos bancos, não é verdade? Mas é importante ter vários bancos fazendo, tá? Muitas vezes, o que acontece? Nós vamos passar a proposta, digitar a proposta do cliente e, muitas vezes, não é aprovado naquele banco por alguma política daquele banco, ou seja, uma restrição interna, algo do tipo, uma negativa por parte do banco. Se nós não temos outros bancos fazendo, o que acontece? Aquele cliente fica sem conseguir o cartão benefício, tá? Então, muitas vezes, acontece. Ah, tem problema no Banco Pan, tem problema no Banco BMG. Pois bem, ou consegue no Banco Master, ou consegue no Banco Daicoval. Por isso, é importante nós termos vários bancos fazendo a operação, tá certo?